Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser aqui nessa parede, sem nada, porque o quarto tá em reforma, então se tiver dando um pouquinho de eco, e se tiver muito esquisito, desculpa aí, mas vai ter que ser assim. E no vídeo de hoje a gente vai testar essa máscara tonalizante cobre da Fiorence. Então, se você gosta desse tipo de vídeo sobre cabelo ruivo, sobre tonalizante, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e me segue lá no Instagram, que é esse aqui, Vila de Fases. E agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Então, já faz um tempinho que eu tô testando esse produto aqui, eu tô gostando muito, principalmente pra quando eu tô com pressa e quero tonalizar o cabelo. Então você pode usar e deixar de 10 a 20 minutos no cabelo, que é bem rapidinho. Então eu vou ler aqui o que ele tanto promete aqui atrás pra vocês. De alta cobertura e cor intensa, tonaliza os fios sem agredi-los. Sua composição contém os ativos manteiga de lipé e queratina hidrolisada, que proporcionam tratamento de reconstrução profunda, interno e externo, confere alto condicionamento com excelente brilho. E nesse produtinho aqui vem 300 gramas, ele rende muito, 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 tá? De acordo com o que eu já usei, ele rende muito. E o preço desse produto varia muito de acordo com a região que ele é vendido e tudo mais. Então eu vou deixar aqui no box de informações os valores e tudo mais pra vocês saberem, beleza? Então agora sem mais enrolação e vou aplicar. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é lavar o cabelo com shampoo. Depois eu tô tentando desembaraçar um pouco o cabelo pra ficar mais fácil de aplicar o tonalizante e tudo mais. E sempre quando eu aplico tonalizante eu não coloco luva porque, ai, me dá gastura, eu não consigo ficar de luva aplicando tonalizante. Então eu apliquei com a mão mesmo. Ele mancha na hora, mas depois sai a hora que você lava. Eu não separe, tipo, mexe por mexe, vai aplicando, não. Eu só vou mesmo distribuindo tudo certinho e fica show. Então é só ir aplicando e depois dar um pause de 20 minutos, que é o tempo que eu deixei no cabelo. E depois você pode lavar normalmente seu cabelo. Então, gente, esse é o resultado do cabelo. Eu deixei 20 minutinhos e depois eu finalizei ele com o secador e tudo mais. E eu achei que deu um brilho muito bonito no cabelo. E ele é aquele tonalizante que deixa um laranjinho mais puxado pro dourado, tá? Ele não puxa pro vermelho, nada disso. Apesar dele ser escuro, que a cor dele é bem escurinha, parece um marrom. Ele deixa o cabelo mais dourado, assim, com reflexos mais dourados, ó. E quem tiver interesse nesse tonalizante e quiser saber, a Cris vende, tá bom? Então é esse insta aqui, que é Cris Perfumaria Online. Então eu chamo ela lá, que ela tem pra vender esse produtinho aqui, de outras cores também e dessa cor. Então tá super aprovado. Eu tô usando mais quando eu quero tonalizar o cabelo mais rápido. E quero dar uma hidratada no cabelo, porque, gente, deixa o cabelo muito macio, muito gostoso. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E perdoa o eco que deve estar dando um pouquinho por causa do quarto e esse cenário sem nada. Mas logo logo a gente já volta normal aqui no canal. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!